Muita madeira sendo carregada para criar um clima rústico no estacionamento do Farol Shopping, local onde será a sexta edição da feira de produtos coloniais. E não é só o dia de montar os estandes que é trabalhado. As famílias de agricultores já se preparam uns dois meses antes na produção dos alimentos e artesanatos. São produtos derivados de leite, derivados de embutidos, são cucas, pães. Toda parte de derivados de cana-de-açúcar, açúcar mascavo, os derivados de mandioca, bijajica, todos os produtos doces e salgados da mandioca, enfim, artesanato de toda a região, artesanato mais da costa, litorânea, do litoral, artesanato do interior. Feira Regional do Mel, exposição de orquídeas e café colonial são algumas das atrações da feira. O responsável pelo café colonial é o município de 13 de maio. No estilo buffet Aquilo, as delícias serão servidas nos três dias do evento. Nesta sexta, sábado e domingo, sempre às quatro horas da tarde. Ao todo serão 19 tendas em exposição a partir das 10 horas da manhã. No início foi uma feirinha pequena, veio 7, 8 municípios, nós não tinha prática nenhuma em trazer produtos coloniais para vender dentro de um shopping center. E ela foi crescendo, no terceiro ano a gente introduziu esses estandes que estão lá hoje de madeira bem rústica, para mostrar que é da colônia mesmo. Fizemos aquela encerca de eucalipto. E aí foi crescendo o shopping, na verdade deve ter sete anos, nós iniciamos as feiras no segundo ano, estamos crescendo juntos. Bora diz não ter conhecimento de que em algum outro lugar do Brasil exista uma feira como a da Epagre, promovida dentro de um shopping center. Ele considera algo inédito e o negócio ficou tão consolidado que o modelo, só que em formato menor, deve ser negociado para ficar permanente no empreendimento. Exatamente, a partir do ano que vem, a parceria Farol Shopping Agricultores, de cinco municípios, eles nos cederam uma sala de 60 metros quadrados para nós começarmos a vender esses produtos definitivamente dentro do Farol. Então são praticamente 30 produtores que vão começar a vender, nós estamos montando, isso aí envolve um montante de dinheiro meio alto. Para a montagem da feira, a Epagre investiu sete mil reais. Um atrativo para este ano é a serraria e o engenho de cana com uma roda d'água, fabricada por um artesão de Maruí. A intenção realmente de expor esse artesanato, em memória ao meu pai, que já faleceu, ele fez algum artesanato desse, foi obra dele. E a gente também fez mais alguma coisa, inventou e fez esse artesanato completo. Por exemplo, eu posso mostrar, tem no caso a serraria, foi feito por ele, que é uma peça que deve ter já uns 20 anos. Tem um engenho de cana lá que também, de repente, tem os mesmos 20 anos, que foi feito nessa época. E a roda d'água foi invenção da gente, porque a gente, sei lá, de repente, como tu falei, veio esse dom da família de criar alguma coisa.